Querem destruir o nosso amor Querem separar você de mim Mas eu sou forte e vou mostrar pra esta gente Que não vão ver o nosso amor chegar ao fim O que me interessa é você Sempre ao meu lado a sorrir Dizendo que me ama e pra sempre vai me amar E não me interessa o que os outros vão falar Tudo que eu tenho na vida é você Por mais que eu sofra não vou me esquecer E vou fazer de tudo para nunca lhe perder Tudo que eu tenho na vida é você Por mais que eu sofra não vou me esquecer E vou fazer de tudo para nunca lhe perder O que me interessa é você O que me interessa é você Sempre ao meu lado a sorrir Dizendo que me ama e pra sempre vai me amar E não me interessa E não me interessa o que os outros vão falar Tudo que eu tenho na vida é você Por mais que eu sofra não vou me esquecer E vou fazer de tudo para nunca lhe perder Tudo que eu tenho na vida é você Por mais que eu sofra não vou me esquecer E vou fazer de tudo para nunca lhe perder E vou fazer de tudo para nunca lhe perder Tudo que eu tenho na vida é você Por mais que eu tenho na vida é você Por mais que eu sofra não vou me esquecer E vou fazer de tudo para nunca lhe perder Então já eu vou te ver Você está ficando